Olá, eu sou Reinaldo Linhares e estou apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva. Livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Este programa é uma realização do divulgar.net. Hoje estudaremos o capítulo 56 com o tema Renascer Agora. E quem vai conduzir o programa de hoje é Anunciação às Eventos. Boa sorte, Anunciação, e bom estudo. Olá, é com grande satisfação que mais uma vez nos dispomos ao encontro com vocês para juntos refletirmos sobre uma passagem do Evangelho que o Emmanuel discorreu para nós através de Francisco Cândido Xavier. E como já sabemos, estamos passeando pela obra Fonte Viva. Então as lições são as lições de Jesus, que Emmanuel esclareceu melhor para nós. e que se a gente for prestar bastante atenção, refletir, pensar e buscar os ensinos de Jesus para nos fortalecermos, de cada frase a gente poderia fazer uma preleção. Mas o nosso objetivo aqui não é também discorrer sobre cada uma das frases, mas sim pegar aquela que mais nos impactou, para que a gente possa conversar, para que a gente possa também dizer que estamos aprendendo e quão difícil é a aplicabilidade destes ensinos. Mas vamos a uma mensagem de hoje, que está no item 56 desta obra, com o título Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João, no capítulo 3, no versículo também 3, que diz o seguinte A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência. Conserva do passado o que foi bom e justo, belo e nobre, mas não aguardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faz por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ondas de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algenas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor atípico contra tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário foi dita de enriquecer as munições. Mas, se descemos da praça, desassombrados e seremos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno dos nossos passos, a escura fermentação da guerra. Quem te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais novos. Deixa-te viver. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina incessante do bem. Não ouvir desassertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje e quer ser auxiliado amanhã. A partir da leitura do texto, a gente vai discorrer um pouco sobre o que Emmanuel falou, mas não esquecendo, principalmente, de que esta assertiva foi sugerida por Jesus. E Kardec também falou para nós, discorreu sobre esse tema no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E neste capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata de reencarnação. Então, eu vou ler os temas que estão dentro deste capítulo, que é ressurreição e reencarnação, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, instrução dos Espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação e encarnação é um castigo. Então, esses itens, só para informá-los de que tem tudo isto neste único capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é o convite que Jesus nos faz para aproveitarmos a nossa reencarnação. E olha que foi há mais de dois mil anos atrás e a gente ainda está muito... Muito, que eu digo, porque a gente não tem noção do outro, né? Como será para chegar no ápice, né? Como o Espírito puro. Então, a jornada será longa. Por isso, não percamos a nossa oportunidade atual aqui na Terra. Que é, como Emmanuel fala para nós, as oportunidades. Matematicamente, ele fala, né? Desses dias que a gente tem para aproveitar. Como oportunidades que a gente pode lembrar do ciclo da natureza, no sentido das estações do ano, que a gente aproveite cada uma. Porque já o Pai nos deu essa oportunidade, nos colocou neste planeta, que é cuidado por Jesus. Mas nós temos aí as leis. E estas leis, elas têm ciclos dela, né? Tudo para nos auxiliar enquanto espíritos encarnados. Aliás, reencarnados. Para que a gente possa tirar o melhor proveito. Quando ele fala, o Emmanuel fala, né? Dessas oportunidades. Para que a gente se renove moralmente, né? E que aproveite a nossa existência. Porque se nós prestarmos atenção diante do carro, do mundo que nos encontramos atualmente, a gente pode estacionar. Nada vai para frente, nada vai dar certo. E aí a gente fica por conta, né? Do tempo. Não, precisa que a gente se responsabilize pela nossa existência, fazer sempre o nosso melhor. E para que a gente faça o nosso melhor, é preciso que a gente... Lembre o que falou Santo Agostinho também, nas questões finais de O Livro dos Espíritos, do autoconhecimento. Como é que eu posso me renovar moralmente? Aproveitar, já que eu estou reencarnada na Terra, aproveitar esta oportunidade e fazer o melhor. É me conhecendo, saber quais são as minhas fraquezas, mas também saber quais são as minhas potencialidades. Porque todos nós temos, né? A fera, os dois animais, o feroz e o doce. Então, qual que é o alimento? E aí a escolha única e exclusiva minha. E aí quando ele fala, o Emmanuel fala, né? Que é para a gente conservar o passado que for bom e justo, belo e nobre. A gente está tendo tempo para isso? Muitos de nós só reclamam, só, sabe? Reclama porque chove, reclama porque faz sol, reclama. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas reclamações. Onde ele também fala, faz por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. O que ele está dizendo isso? Aliás, ao dizer isso e na leitura que a gente fez, me lembra muito de quantas vezes nas casas espíritas nós escutamos, né? Nós escutamos algumas pessoas e estas pessoas querem que a gente ajude-as a retirar delas aquilo que é a responsabilidade delas. E quando a gente quer que os espíritos façam esse trabalho, então a gente precisa estar atento, né? A gente está negligenciando a nossa saúde, a nossa saúde mesmo mental, quando a gente acha que a gente está doente por alguma situação e aí a gente quer que os espíritos nos ajudem. como que vai acontecer isso se o próprio espiritismo nos dá as ferramentas para que a gente possa sair de um conflito de uma forma melhor, mais equilibrada. Então é preciso que a gente não negligencie a nossa estado aqui na Terra, mas que a gente possa aproveitar para o nosso próprio reajustamento com a lei divina. E esse reajustamento é que nos vai ajudar nessa transformação e até na transformação da Terra. Outro trecho também onde ele fala que para a gente não deixar para depois os laços de amor e de paz que a gente pode criar agora, então aquela pessoa que a gente... um familiar, uma pessoa próxima que a gente tem ali uma certa dificuldade de lidar, a gente precisa procurar ajuda para lidar, porque a gente precisa estreitar esses laços para a gente não sair daqui deixando ranhuras na vida dos outros ou deixando de fazer justamente um reajuste, uma aproximação com aquele que a gente ofendeu no passado. Então o momento é agora, por isso o nascer de novo, que trata de reencarnação, de renovação, de crescer. É agora o momento. Ele fala também, no final do texto, que é para a gente se deixar reviver cada dia na corrente cristalina incessante do bem. Aí eu volto a lembrar como viver na corrente cristalina do bem, que se o mundo está um tumulto, está um desequilíbrio, e aí eu entro na vibe dos outros, de reclamar, e aí volta para enquanto espíritos que somos. Cadê a esperança? Cadê a fé no futuro? Então a gente precisa, enquanto espírito, estar fortalecido de que estamos aqui reencarnados por uma temporada, jornadeando, aprendendo, socializando, convivendo e nessas reconfigurações, para que a gente possa ir melhorando, aproveitando de fato o que a gente veio fazer na Terra, esse aprimoramento espiritual. E para que possamos nos aprimorar emocionalmente, psicologicamente, e mesmo moralmente, precisamos de experiências. Precisa que a gente passe por experiências para que a gente aprenda, porque se a gente quer mudança e faz os mesmos caminhos, vai ser difícil. Então a gente precisa passar por experiências para que a gente aprenda a fazer as coisas de uma forma que seja legal, que tenha sentido e que vale a pena a gente continuar seguindo. Porque ele finaliza dizendo que mais vale auxiliar ainda hoje, que ser auxiliar da manhã. E muitos de nós, enquanto seres humanos, enquanto almas, falando que já que estamos na Terra, é que a gente quer que o mundo nos sirva, quer que seja feita a nossa vontade. Até a gente esquece do Pai Nosso quando diz que seja feita a vossa vontade. Mas a gente, na maioria das vezes, o nosso egoísmo quer que a coisa aconteça conforme o nosso esperado. Mas aí a gente volta bem para Jesus quando disse Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, que possamos, como disse Emmanuel, renascer através dos nossos melhores propósitos, das nossas melhores atitudes, trabalhando para superar os nossos obstáculos e para vencermos a nós mesmos, né? Porque temos muito o que melhorar. Mas para isso precisamos enxergar, até lembrando, assim, quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas fraquezas. E investir nas nossas potencialidades que a fraqueza vai desaparecendo. Então, o convite é para que a principal deste convite de Jesus e também de Emmanuel é para que aproveitemos a nossa reencarnação e façamos sempre o melhor por nós mesmos e quem sabe a gente pode tocar um, dois, três. Mas que possamos, de fato, aproveitar a nossa reencarnação. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos a anunciação pelo estudo e esclarecimento de hoje. Esperemos ter contribuído de alguma forma com os nossos seguidores e ouvintes. Amanhã, teremos o nosso companheiro Carlos Martins estudando o capítulo 57 com o tema Apóstolos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação. Também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Conheça o Espiritismo, doutrina que esclarece e liberta. Muita paz a todos.